Agora vamos lá, existem pontos fundamentais que eu preciso conhecer, que eu preciso entender para que eu consiga me tornar um expert em coaching. Então muita gente acha que para se tornar um expert em coaching, basta simplesmente estudar coaching. E claro que isso é fundamental, obviamente, não vamos nem falar disso, porque isso aqui é chover no molhado. Agora, existem alguns pontos que vão fazer muita diferença na tua aplicação de coaching. No teu trabalho como um coach, na tua aplicação de coaching. Que pontos são esses? Você precisa, é indispensável, que você tenha conhecimento sobre perfil comportamental. Você precisa entender de perfil comportamental. A motivação do indivíduo para fazer uma determinada atividade, ou a falta de motivação para fazer uma determinada atividade, está muito conectada a perfil comportamental. Então o meu perfil comportamental, ele tem uma aderência maior para determinadas atividades. O seu perfil comportamental, ele vai ter uma aderência maior para a prática de outras atividades. Exemplo, se você já ouviu falar numa metodologia chamada DISC, você vai entender isso com muita facilidade. Se você não ouviu ainda falar sobre DISC, eu vou te dar uma pincelada aqui rapidamente para você entender esse aspecto do perfil comportamental. Então observe o seguinte, você vai ter um sujeito que ele é mais impositivo, ele é mais dominante. Você vai ter um indivíduo que ele é mais comunicativo, ele é mais influente. Você vai ter um indivíduo que ele busca mais a estabilidade, ele é aquele cara mais diplomático. E você vai ter um indivíduo que ele é mais cauteloso, ele é mais estruturado, ele gosta de processo, ele gosta de passo a passo. O que isso quer dizer? Se eu pego um indivíduo que gosta de passo a passo, que gosta de processo, e peço para que ele faça uma atividade onde ele precisa ignorar processo, precisa ser mais rápido na execução, naturalmente esse indivíduo vai ter uma desmotivação natural. Por quê? Porque ele está sendo inserido em uma determinada atividade da qual ele não tem. Vamos lá, observe só uma coisa, tá? Da qual ele não tem aptidão para desenvolver. Isso não quer dizer que ele não vai desenvolver. É importante que isso fique claro. Tem gente que generaliza esse ponto e fala assim, não, o sujeito, se ele tem esse perfil para processo, ele não faz de outro jeito. Falar isso é negar a natureza humana, que é essa nossa capacidade de se adaptar, de crescer, de evoluir, de aprender, de desenvolver. Então, nós estamos dizendo o seguinte, ele se sente um tanto quanto desmotivado, não quer dizer que ele não faça, tá? Ele não se sente tão engajado com aquela atividade, mas isso não quer dizer que ele não faça. Então, a gente só precisa tomar algum cuidado aqui para entender quando a gente fala de perfil comportamental. A mesma coisa é você pegar um indivíduo que é extremamente comunicativo, extremamente expansivo, extrovertido, e dizer para ele o seguinte, olha, menos, tá? Sem tanta falação, sem tanta conexão, não, 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 aonde você está inserido, você não pode atuar dessa forma. O que você está fazendo? Você está ali algemando o indivíduo com o melhor do potencial dele, puxando um freio de mão e dizendo, não faça isso, aqui isso não cabe. Então, naturalmente, esse indivíduo não vai se sentir engajado e motivado a permanecer naquele cenário, naquele ambiente. Então, em resumo, o que eu quero te dizer com isso? Se eu entendo de perfil comportamental, naturalmente, eu vou conseguir identificar hábitos que não contribuem para a evolução desse indivíduo, dado o seu perfil. Se eu entendo de perfil comportamental, eu vou entender de comportamentos que contribuem ou não contribuem, dado o perfil comportamental daquele indivíduo. E, naturalmente, o que acontece nesse processo comportamental e nesse processo de hábitos? Esse processo repetidamente acontecendo, ou seja, sendo exercitado de modo repetido, ele naturalmente desenvolve crenças, algumas que são limitantes, outras nem tanto. Mas, quando eu entendo o perfil comportamental, eu dou um passo muito significativo para entender também crenças limitantes daquele indivíduo. Então, observa só. Quando eu entendo de perfil comportamental, eu passo a entender quais são os fatores motivadores e desmotivadores, quais são os fatores que geram mais ou menos engajamento. Eu consigo entender o que aquele indivíduo valoriza mais ou valoriza menos. Eu consigo entender o que ele acredita, tanto do ponto de vista limitante, quanto do ponto de vista fortalecedor, eu consigo entender quais são os hábitos que tornam aquele indivíduo, com aqueles hábitos, alguém mais construtivo ou com hábitos destrutivos. E eu começo a ter clareza daquele comportamento. Então, eu começo a entender de uma forma mais geral, mais ampla, com muito mais nitidez, o que faz com que aquele indivíduo se comporte daquele jeito e o que faz com que aquele indivíduo tenha aqueles determinados hábitos.